Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Madeira que Gira. Eu sou o Tomás do Brasil e hoje nós vamos começar a conversar sobre afiação de ferramentas. A gente sabe que uma ferramenta bem afiada é fundamental para ter bom rendimento no trabalho e também para ter uma boa superfície de corte. Mas eu vejo que muita gente tem problema com afiação de ferramentas. Então, para ajudar vocês, vamos mostrar aqui que afiação não é um processo assim tão complicado e que a gente não tem que ter receio. A gente tem que ter cuidado para que não acabe estragando a ferramenta, diminuindo a vida útil dela. E como não dá para falar tudo de uma vez só, nós hoje vamos abordar apenas as goivas de chanfro reto, que são algumas das ferramentas mais comuns, dentre todas as que a gente pode ter, e também umas das mais simples da gente afiar. Quando eu digo goivas de chanfro reto, eu estou me referindo às ferramentas de calha, com o chanfro tradicional. As goivas de chanfro alongado, que também são conhecidas como formato de unha, ou irlandesas, ou outras variantes, isso a gente vai ver num outro vídeo, porque o processo delas é diferenciado. O processo que nós vamos ver hoje é utilizando o moto esmeril de bancada, que é uma das formas mais práticas que a gente tem de afiar as goivas. Existem vários modelos de esmeril, fabricantes diferentes, pedra seca, pedra molhada, alguns até são chamados mesmo de afiadoras de ferramentas, mas o processo é basicamente o mesmo para todos eles. E eu não vou entrar, nesse momento, nessa questão de qual deles é o melhor. Eu estou me referindo ao processo que é o mais prático da gente executar, o mais fácil da gente ver, porque o moto esmeril é uma ferramenta que é muito fácil de ser encontrada, e que basicamente qualquer oficina vai ter à sua disposição. O moto esmeril nada mais é do que um motor que faz girar uma pedra, um rebolo. E é justamente essa pedra, em contato com a ferramenta, que vai fazer o desbaste do metal e fazendo assim a afiação. Geralmente, quando a gente compra o esmeril, ele vem com essas pedras cinzas que têm ferro na sua composição. Essas pedras não são boas para a gente afiar as ferramentas. Por ter ferro na composição, quando elas entram em contato com a ferramenta, ela transfere ferro para a ferramenta, fazendo assim com que a nossa ferramenta possa oxidar, ou seja, vai gerar ferrugem na ponta da ferramenta. O ideal é que a gente substitua a pedra cinza com ferro por outra de material não oxidante, como essas pedras brancas que têm alumínio. na composição. Como o alumínio não enferruja, qualquer transferência de metal durante a afiação não vai oxidar a ferramenta e com isso a gente preserva a ferramenta e a qualidade do corte. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é o tamanho da pedra e a gramatura. Se o rebolo for muito estreito, vai ser difícil de apoiar a ferramenta para fazer a afiação. Então a minha recomendação é que a gente tenha um rebolo de pelo menos uma polegada de largura ou 25 milímetros. Um grão mais fino na pedra também ajuda a preservar a ferramenta. Esse meu rebolo aqui ele tem grão 120, mas vale a pena procurar um grão mais fino. E quanto mais grosso o grão, mais a pedra come a ferramenta e com isso a ferramenta vai acabando muito rapidamente. É importante manter também a pedra sempre em boas condições de uso, usar toda a largura dela para fazer a afiação da ferramenta e evitar o surgimento de calhas aqui no meio e se necessário usar um retificador para acertar a pedra e assim manter ela sempre retinha na melhor condição para a gente afiar as ferramentas sem problema. O Motos Meril geralmente vem com esses pequenos apoios para ajudar no posicionamento do material que vai ser desbastado. Eu recomendo que esses apoios sejam substituídos por bases mais largas com um ajuste de inclinação. São bases simples de fazer mas que vão facilitar muito a nossa vida. São pequenos pedaços de madeira ou MDF com a regulagem feita por parafusos com borboletas. Só calcule a altura da base para ela ficar alinhada com o centro do eixo da pedra e pronto. E se precisar coloque o conjunto todo sobre uma base maior para dar mais firmeza. E só para deixar bem claro aqui eu não estou dizendo que você precisa de tudo isso para fazer a afiação da ferramenta. Você vai poder afiar seja com a pedra cinza ou com esse tipo de apoio mas é muito mais fácil muito mais prático rende muito mais se você providenciar essas pequenas alterações. Já falei do esmeril então agora vamos falar da afiação em si. O maior problema que eu vejo por aí é que as pessoas têm pressa na hora de fazer a afiação. e isso vai gerar dois problemas sérios. Quando se faz a afiação com pressa geralmente se usa muita força se empurra muito a ferramenta contra a pedra e também não se tem o devido cuidado com a angulação da ferramenta. A afiação de ferramentas vai exigir um mínimo de paciência um mínimo de atenção e cuidado na hora de fazer o processo mesmo que você esteja no meio de um outro trabalho e queira fazer ali rapidinho a afiação da ferramenta só para recompor o fio. Se você faz muita força com a ferramenta contra a pedra você está gerando muito atrito. Esse atrito gera calor e o calor causa a perda da têmpera do aço. Se a ponta da ferramenta ficar azulada é porque ela perdeu a têmpera isso significa que ela perdeu a dureza. Se ela perdeu a dureza quando você cortar ela vai perder o fio mais rapidamente e aí você entra num ciclo porque você vem afia a ferramenta mas você não tem a dureza da ponta aí você vai cortar você perde o fio mais rápido e aí você fica indo e vindo o processo de afiação se torna muito mais frequente do que deveria e isso obviamente é um gasto a mais de ferramenta que não é necessário. A questão da angulação da ferramenta também é importante porque cada vez que você muda esse ângulo da ferramenta na hora que está afiando você está comendo mais material do que deveria. Em algum momento você vai precisar recompor essa ferramenta na angulação correta e aí você vai desbastar desnecessariamente a ferramenta e vai perder a área que poderia estar sendo utilizada para cortar a madeira nessas duas situações você basicamente está comendo a ferramenta mais do que deveria e isso é jogar dinheiro fora é um desperdício uma ferramenta que poderia durar 20, 25 anos vai durar 5 talvez a afiação não é um processo assim tão difícil ou complicado é só a gente trabalhar com calma e com cuidado a primeira coisa a fazer é verificar a angulação da ferramenta e para isso a gente pode usar um gabarito desses apoiando ele na ferramenta e vendo se está tudo direitinho a gente também pode colocar a ferramenta no descanso e verificar se ela está em contato com a superfície da pedra é só a gente ver bem de perto como está a forma mais simples de repetir o ângulo da ferramenta é apoiar a ferramenta na base e verificar visualmente se o chanfro está totalmente encostado na pedra tente deixar o mais apoiado possível e veja se está encaixando direitinho isso a gente faz com ele desligado com isso a gente vai ter uma guia inicial da angulação com a guia pré-ajustada você liga o esmeril apoia a ferramenta na base e apenas encosta a ponta dela na pedra esse toque vai deixar uma pequena marca no chanfro se essa marca for uma linha reta o ângulo está correto se a marca no chanfro não ficou reta e aqui a gente consegue ver que ficou levemente triangular é porque precisa de mais um ajustezinho para deixar ela na posição correta então refaça o ajuste e veja novamente se a ferramenta está fazendo a marca reta se você estiver com dificuldade para enxergar a marca que fica você pode pintar um pouco o chanfro com uma canetinha hidrocor ou uma caneta de projetor assim você vai ter tudo bem fácil de visualizar e aí você verifica se está tudo certo aqui o ângulo parece que está correto então é só continuar com o processo com o ajuste definido a gente vai encostar de novo a ponta da ferramenta na pedra e vai girar para um lado voltar para o meio girar para o outro lado e voltar para o meio aí a gente afasta a ferramenta para conferir como ficou então vamos lá encostou girou para um lado voltou para o meio girou para o outro voltou para o meio e afastou não precisa empurrar com força vocês veem que eu só deixei encostar e aí a gente confere para ver se pegou o chanfro todo do lado de cá pegou mas do lado de cá não pegou a gente consegue ver que ainda tem uma marca aqui então a gente vai fazer de novo até o final para garantir que pegou então aqui pegou o chanfro todo parece que está tudo certo o chanfro deve estar uniforme e sem marcas se tiver ainda alguma marca refaça o processo talvez seja necessário aplicar um pouquinho mais de pressão mas sem forçar a ferramenta contra a pedra verifique de novo se o chanfro ficou uniforme uma vez que você determina que ele está uniforme a afiação está feita verifique também se a ferramenta está simétrica se as abas estão com a mesma altura essa aqui parece estar levemente mais alta do lado de cá o ideal é que elas estejam sempre iguais porque aí na hora do torno não dá diferença no uso e esse processo vale para todas as goivas pode ser uma goiva de desbaste pode ser uma goiva de bacilhas uma goiva de detalhes sempre o mesmo processo virou para um lado virou para o outro verifica se o chanfro está uniforme se não estiver uniforme repassa o processo se tudo estiver ok a ferramenta está afiada e você pode ir para a próxima como vocês podem ver afiar as ferramentas no motosmeril não é assim tão complicado basta ter um pouquinho de paciência e um pouquinho de cuidado não empurra muito a ferramenta para não gerar muito calor e aí a gente vai conseguir manter as ferramentas sempre afiadas e nas melhores condições de uso a afiação com motosmeril de bancada não é a única forma de se afiar goivas mas é provavelmente a mais prática no próximo vídeo a gente vai ver um outro método que usa os discos de lixa que é bem útil para quem não tem acesso a um motosmeril como sempre quaisquer dúvidas que vocês tenham é só escrever nos comentários aqui embaixo que eu respondo assim que der não se esqueçam de se inscrever no canal deixar a sua curtida no vídeo e nós nos vemos na semana que vem bons giros para todos